Oi pra todos, eu sou o Daniel Cury, do Mr. Charuto. Hoje a gente volta para o formato de review. Depois do vídeo passado, que foram aquelas três perguntas, hoje a gente vai fumar um charuto junto. E o charuto que eu escolhi hoje é um Quesara Casa Magna Jalapa Claro em Touro. Ele tem seis inches de comprimento, com ring de 50, e ele é um box press. Ele tem binder e filler da Nicarágua, e o wrapper também da Nicarágua, um Jalapa Colorado Claro. Eu vou depois falar sobre esse wrapper um pouquinho. E o que me chama a atenção logo de cara nesse charuto é a beleza desse wrapper. É uma cor, assim, não dá para comparar. Talvez assim, é uma cor de, sabe aqueles sacos de papel, de embalagem? É aquilo mais amarelo, é muito bonito. É um wrapper super sedoso, ele é acetinado. Não parece ter tooth nenhum. Ele tem, ele é muito, 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 ele se destaca de outros wrappers. É muito bonito. Com uma band linda, é um charuto muito, muito bonito. E como ele é um charuto box press, eu vou usar o cortador em V, que é a maneira menos perigosa de se cortar um box press. Porque, por ele ser quadrado em cima, aqui no cap, na cabeça, então, a gente corre menos risco com as forças aqui. Tem um vídeo sobre isso, sobre o corte, eu falo mais detalhadamente. Ótimo. Então, corte super legal. Depois eu vou até tirar uma foto para mostrar aqui nesse ponto do vídeo. Então, vamos acendê-lo e ver o que ele vai ter para nos oferecer. Uma coisa que eu não posso deixar de falar com vocês é respeito, agradecê-los pela participação no vídeo passado das três perguntas, que foi muito legal. Não só em termos de visualização, de perguntas e tudo, mas principalmente porque a maioria das pessoas que entrou em contato comigo, que mandou mensagem ou comentou no vídeo, salientou o ponto mais importante daquele vídeo, que foi o fato de eu me colocar no vídeo, que foi a mesma ideia do bate-papo, das coisas que eu falei, que são coisas minhas, eu não estava analisando nada, eu estava falando o que eu acho, como que eu vejo. E a maioria das pessoas que entrou em contato destacou esse ponto. Eu fiquei muito satisfeito. Foi muito legal mesmo fazer aquele vídeo. Então, obrigado pela participação de vocês. Vamos ver aqui. Eu estou achando o fluxo bem aberto, mas é porque ele não acendeu legal no meio. Deixa eu ver aqui. Acender de novo. Talvez eu tenha até que dar uma puxada, mas eu detesto puxar o charuto com a chama acesa. Vamos ver se aqui vai legal agora. Um fluxo maravilhoso, mas é um pouquinho de resistência e uma quantidade de fumaça magnífica. sempre deixo com volume o telefone, chega um e-mail, faz, pum, faz aquele barulhinho. Eu esqueci de falar do cheiro desse wrapper. Ele tem um cheiro bem peculiar. É um cheiro que eu vou chamar de quase um mofo, um excesso de umidade. Sabe quando você entra num local que está fechado há muito tempo e tem aquele cheiro meio que... Não chega a ser mofo, mas a gente associa com o mofo, mas é um cheiro de excesso de umidade. E ele não está úmido demais, não tem perigo, não está tudo perfeito, mas é uma característica de fumos bem envelhecidos e por um longo tempo. Eu vou falar disso também a respeito do filler, desse fumo e tudo, desse charuto. Então o cheiro... E tinha também um cheiro de uma coisa adocicada que me lembrou muito amendoim. Super raro de eu sentir isso e associar com amendoim. E eu senti nesse aqui junto com aquele cheiro de excesso de umidade. Olha, tudo muito suave. O Retro Hail adicionando um pouquinho de pimenta, que agora que está vindo no finish. E um sabor bem genérico de tabaco. Um sabor... Nem madeira, nem terra. Um sabor doce. Um sabor doce, mas um tabaco doce. Eu não estou sentindo nenhum sabor, assim, que me remeta a alguma outra coisa. Deixa eu fumar um pouco mais, porque a gente está muito no começo e já já eu volto para falar mais. Quero começar falando dos sabores que agora é uma profusão de sabores. Ele começou muito baixo, muito suave e agora ele veio, não tem dez minutos que eu estou fumando. Então, vamos lá. A primeira coisa, a fumaça dele não é uma fumaça leve, é uma fumaça pesada, uma fumaça que enche bem a boca da gente. A gente sente que está com fumaça dentro da boca. E tem uma oleosidade, eu vou chamar de manteiga dessa vez. Ele é amanteigado, mesmo um sabor de manteiga, fica aquela oleosidade da manteiga no paladar. O finish dele é bem longo, com bastante especiaria, não é pimenta, sem sabor de pimenta, mas no draw ele está tendo terra e um café, alguma coisa que é um pouco amarga. Então, ele veio com o sabor que parecia que não ia ter nada, que era um super limpo, eu estava até estranhando, porque ele é uma versão de um outro, é a nova versão do mesmo charuto, que foi fabricado pela última vez em 2011, que era o Casa Magna Jalapa, a Jalapa Colorado. E esse é o Jalapa Colorado Claro. Então, eu tinha fumado esse, que encerrou a fabricação em 2011. Então, eu não lembrava dele ser tão fraco como ele estava sendo no início. E esse aqui, além dos sabores que eu falei, também tem uma doçura muito grande, que eu não me lembro de ter no outro. Eu não tenho nenhuma anotação, então eu não posso ser muito preciso, eu estou indo pela lembrança. E esse está com o mesmo bode do outro, que agora é um bode médio por aí, e com sabores de fato, com esses sabores que eu falei. Especialmente essa manteiga, que eu estou achando muito legal, muito inesperado. Um fluxo maravilhoso. A cinza que caiu muito rápido no começo, ela está parecendo ser um pouco com flocos, mas vamos ver como é que vai, o que vai vir pela frente. Então, ele parece que voltou ao trilho. Eu estava negativamente surpreso no início, pela falta de sabor. E logo que eu solto a fumaça, imediatamente antes do finish virar finish, eu sinto aquele excesso de umidade, aquele sabor, o aroma e o sabor, os dois se misturando, obviamente, do excesso de umidade, daquele local fechado que eu comentei. Está começando muito, muito, muito interessante para o que é. E o filler dele, como eu disse, ele tem essa... a fábrica informa que o filler, sem informar quais fumo são, são fumos envelhecidos. Eu não sei, eles também não precisam muito bem qual seria o tempo de envelhecimento deles, nem nada, mas eu acho que realmente existe esse fumo envelhecido aqui dentro, porque o sabor mais úmido é uma boa indicação disso. Eu ia tirar uma foto da cinza, que ela estava muito bonita, mas antes de eu tirar a foto, ela caiu, não consegui tirar. Então, eu vou deixá-la formar para tirar no próximo bloco do vídeo. E agora eu quero fazer um update bem rápido, bem breve, sobre uma modificação no finish desse charuto. Eu falei no bloco passado que eu estava sentindo aquele sabor do excesso de umidade. E agora esse início do finish está apresentando um sabor mineral que me lembra muito a grafite de lápis. E depois volta ao que estava antes mesmo, é um finish super longo, mas aquele excesso de umidade se transformou num sabor mineral. Talvez com um pouco de madeira, não sei, por causa da referência do grafite, veio a madeira junto na minha memória, difícil precisar. Mas está uma experiência bem interessante, bem complexa até agora. Agora eu já estou aqui no meio do segundo terço, mais ou menos no meio do charuto, né? E os sabores estão muito, muito interessantes. Aquele sabor de excesso de umidade está passando tanto pelo draw como pelo finish. Às vezes mais forte, às vezes menos forte. Mas está sempre presente. E no draw agora, tem aquela doçura que eu falei, ela está meio cítrica, meio grama, meio vegetal também. Está muito, muito interessante. Com bastante madeira. No início eu até senti um pouco de café, não estou sentindo mais no draw. E o finish vem com aquele sabor de lápis, né? De mineral, de grafite. E depois fica numa madeira bem, quase amarga, uma madeira mais pesada mesmo, tá? O bode dele já é de médio para full, médio full. Então, bode bem intenso. E a manteiga, não estou sentindo mais, mas continua, não sinto o sabor, mas a fumaça ainda é aquela fumaça oleosa, aquela fumaça pesada, que estava logo que eu voltei na segunda vez para falar sobre os sabores. Então, está muito, muito bacana. Mas eu quero falar um pouco da quessara, a cigars. Eles são espanhóis, é uma família vinda da Espanha, que no final do século XVIII, do século XIX, mudou para Cuba, aonde eles eram, seguiram a profissão que eles tinham na Espanha, que era de padeiros. E, em algum momento da vida, eles receberam de um cliente que tinha uma dívida muito grande com eles, o pagamento em tabaco. E a partir daí, eles tiveram que entrar no mercado, que eles tinham aquela quantidade de tabaco, eles comercializaram aquilo e viram que era um negócio. E se tornaram corretores de tabaco. Aí, em um ponto lá, a família ouviu dois irmãos se... Desculpa. Dois irmãos se separaram lá do negócio e cada um teve um negócio de corretagem de tabaco. E os dois eram os dois maiores de Cuba em uma determinada época lá. Aí, em 1929, eles já totalmente dentro do business de tabaco, já fabricando charutos, eles chegaram até a República Dominicana em busca de novos fumos, em busca de novos mercados e também de novos tabacos para a produção de charutos deles. Está certo? E por lá, ficaram, por um tempo, mantendo a operação de toda a empresa deles em Cuba até os anos 60, quando eles tiveram que sair, como quase todo mundo que produzia charutos teve que sair de Cuba. E aí eles se localizaram definitivamente na República Dominicana até que em 1974, eles criaram a Quesada Cigars nos moldes de hoje. E se desenvolveram bastante comercializando fumos, produzindo charutos e acho que eles chegaram a produzir também até cigarros em papel mesmo, cigarro comum. E aí nos anos 2000, depois do boom de charutos aqui nos Estados Unidos, eles já bem estabelecidos no mercado, a empresa continuava sendo uma empresa familiar dirigida pelo Manuel Kessara, que é chamado de Manolo, e é o chefe até hoje da empresa, e um irmão dele, acho que dois sobrinhos. E em 2002, houve um acidente aéreo onde três desses quatro chefes da empresa faleceram, sobrando só o Manolo Kessara. E hoje em dia, ele continua sendo o chefe, como eu disse, da empresa, a cabeça da empresa, e ele administra a empresa com duas filhas e uma sobrinha. Então, essas filhas, essas mulheres, já são a quinta geração da família envolvida no mercado de tabaco. É uma história interessante da família com essa passagem trágica. Uma queima absolutamente perfeita, fluxo maravilhoso, com a resistência certa, bastante fumaça, um charuto de uma performance completamente impecável. Uma coisa que eu acho interessante falar também da Kessara é que eles são os atuais donos da marca e do direito de comercializar os charutos Fonseca, que é uma marca cubana. Eles têm a propriedade da versão não cubana para o mercado americano. Isso é uma característica e uma coisa curiosa também em relação a Kessara Cigars e dizem que a Kessara está à venda, que existem negociações para ser comprada por uma outra empresa. Certamente o fato dela ter essa marca, esses direitos da marca Fonseca é um dos motivos que alguém está querendo comprar a Kessara Cigars. vamos tirar a band juntos aqui para ver se ela vai ter algum problema. Eu acho que não, porque ela já está bem solta. Nem vou usar o canivete, está super fácil. Olha aqui, parece que ela é autoadesiva. Tirou um pedacinho da própria band aqui, está vendo esse ponto branco aqui, mas sem problema nenhum. Super legal. E é uma band muito, muito bonita. E ela tem, vou colocar a foto aqui agora, ela tem os tons marrom, esses tons aqui, essa faixa marrom que ele tem no meio, ela parece que ela é exatamente da cor do rapper. Então, parece que ela, que a banda é vazada. É muito bonita, ela é muito integrada visualmente com o rapper. Muito, muito, muito legal. E também vou colocar uma outra foto aqui agora, que é a foto da cinza e da queima. Vocês vão ver como tudo de muita, muita qualidade. E eu não mencionei, mas esses charutos são fabricados na fábrica da Placência. Então, é qualidade do início ao fim. A gente tem sabores, construção, a história, todos os fumos que eles usam, é tudo muito, muito valioso no mundo dos charutos. muita fumaça. Um charuto bom é um charuto assim, que tem um draw generoso. Já estou no terceiro terço, já comecei o terceiro terço. Ele, em termos de body, não aumentou ainda, ele continua ali, médio, full, não chegou a full, com praticamente os mesmos sabores que estava no final do segundo terço, aquela citricidade meio vegetal, junto com madeira no draw, que dá um efeito quase refrescante na boca. É muito, muito agradável fumar esse charuto. Bastante fumaça e depois que você solta, você sente o paladar, a sua boca fica leve, apesar da fumaça ser uma fumaça pesada e ser uma fumaça oleosa. quase que um contraste entre o peso da fumaça e o efeito que a fumaça causa no paladar da gente. O draw, aquela coisa mineral, diminuiu um pouco e a madeira é bem acentuada, bem longa e é uma madeira que está me lembrando muito o cedro, aquele cheiro, aquele aroma que a gente sente quando abre o rio umidor de madeira e também quando queima aquela tirinha de cedro, aquela lasca de cedro para acender o charuto, é exatamente aquilo que o sabor e o aroma que eu estou sentindo do finish. Muito, muito legal. Um cigarro espetacular quase, dá para dizer isso dele, tá? Agora, eu falei no último, terminei o último bloco falando muito da band e o pessoal que acompanha há mais tempo o canal já deve ter notado, fácil de notar, o meu interesse pela parte gráfica, pela parte visual do charuto, tá? Isso se deve muito para a minha formação profissional. Eu comecei a minha vida como fotógrafo de obras de arte, eu fotografava muito obras de arte, eu morava em Belo Horizonte nesse tempo, então, eu trabalhava em Belo Horizonte, em São Paulo também, fotografando para galerias de artes, para editoras e para artistas especialmente. Então, essa parte visual é muito interessante. Eu acabei, por circunstâncias da vida, de mercado, depois que eu voltei aqui para os Estados Unidos, indo para o lado do webdesign e hoje eu trabalho com isso. E, desculpa, por ter esse envolvimento com o webdesign e tudo, eu acho que agora está na hora de criar um website para o projeto Ministro é Charuto. E é isso, eu vou fazer muito em breve e eu estou planejando a colocar, informar para vocês como que vai acontecer tudo no vídeo da semana que vem no sábado, mas com essa história desse coronavirus aí, está tudo tão complicado que eu não sei, ninguém sabe o que vai acontecer, então pode ser que nem dê para fazer vídeo, vamos ver. Mas se der, provavelmente vai ser esse o tema do próximo vídeo. E, na verdade, a razão principal de eu fazer esse website para o projeto é que eu acho que está chegando a hora disso, o projeto já tem uma carga de informação, de conteúdo grande, já tem uma presença legal em mídia social, com bastante seguidores, as pessoas participam de uma forma intensa, então eu acho que para a hora de plantar semente para uma plataforma própria, que não dependa aí das leis anti-tabagismo, anti-cigares que existem para tudo quanto é lado, as restrições, não pode isso, não pode aquilo, quem sabe no futuro isso pode se tornar uma coisa que tem uma substância maior do que tem hoje. Então, logo de cara, a ideia é que esse website seja local onde vocês possam apoiar o projeto e contar um pouco mais da história, um website vai ficar, acho que vai ficar bem legal. E vamos ver se rola aí para a semana que vem para a gente ter essa possibilidade de interagir de uma forma mais independente a partir de agora e no futuro talvez seja o nosso local mesmo de contato e de troca de informações. Vamos ver como é que isso vai funcionar. E o charuto até agora ele está um charuto que eu já estou no meio do terceiro terço por aí e continua absolutamente frio com a profusão de fumaça que vocês viram aí queima perfeita e os sabores sem dar aquela intensificada aquela pesada que normalmente dá no final. Eu acho como ainda tem um pouco eu vou voltar num pequeno mais um segmento um update bem breve só para contar para vocês como que foi no final que eu acho que vale a pena a gente fumar até a hora que for aceitável pela temperatura. Eu volto já já. Bom ele ainda não esquentou mas eu acho que eu vou parar por aqui porque eu não quero que os sabores mudem é uma pena que ele está acabando dá um pesar de saber que não tem mais mas é hora de parar os sabores não alteraram em nada ele continua com aquela meio com o mesmo perfil que eu disse o tempo inteiro a doçura também ainda continua mesmo no final e é definitivamente um cigarro que vale muito a pena ser fumado então gente muito obrigado mais uma vez pelo tempo que vocês usam assistindo os vídeos e na semana que vem vamos ver se a gente vai estar de volta vamos ver o que vai acontecer eu mantenho a vocês informados a respeito disso através do próprio youtube no canal com aquela parte da comunidade do canal e na página Mr. Charuto no facebook muito obrigado até a próxima e fumem bem